Bom dia, ontem a gente já começou o nosso zigue-zague e já falei bastante sobre o evento, então hoje eu vou poupar vocês dos agradecimentos e etc. Vou agradecer só os nossos convidados de hoje, Rosane, Preciosa, Peter, Pau Pelba e Silvio Miele, por estarem aqui conosco e contribuir por essa espécie de prática contra uma certa anestesia do pensamento e das produções que a gente comentou ontem, ditas acadêmicas. Então, o zigue-zague é um pouco uma intenção de romper com isso e criar alguns respiros e arejamentos. Então, reunir essa turma toda tem bastante essa intenção. Hoje a gente está um pouco corrido porque nosso convidado, Peter, tem uma banca fora de São Paulo e vai precisar se deslocar. Então, ele vai falar primeiro e a gente está pensando em uma mesa também sem mediação propriamente, de modo que as coisas se multipliquem entre vocês e as perguntas aconteçam de forma mais circular. E com isso, então, eu vou apresentar os três. Não sei se vocês querem subir todos juntos ou se fiquem à vontade. E daí eu vou apresentá-los rapidamente. E, na sequência, então, a gente passa para uma conversa com o público. E se o Peter precisar sair assim de uma hora para a outra, é assim mesmo que hoje vai funcionar. Bom, o Peter é professor da PUC, escreveu especialmente sobre loucura, tempo, subjetividade biopolítica, tem vários livros e hoje coordena uma editora chamada N-1, além de ser um tradutor do Deleuze e membro do UENS, um grupo de teatro. A Rosane é mestre pela UFRJ, doutora pela PUC, professora da UFJF, também tem vários livros publicados, textos e pesquisa roupa, escritura como modos de criação e existências singulares. O Silvio é jornalista, professor, pesquisa desdobramentos da noção tecnocientífica de informação nas fronteiras entre comunicação, arte, política e midiativismo. Ele é professor da PUC e trabalha como coordenador na agência online do Maurício Tratenberg e jornalista responsável pelo site mediata.org. Gente, superobrigada de novo. Por favor. Bom dia, muitíssimo obrigado pelo convite. É tão bom estar entre amigos, aliados, sobretudo hoje. Hoje é hoje mesmo, dia 31 de março. Com todas as lembranças sinistras e as previsões ainda mais sinistras. Então, eu preciso que alguém me regule o tempo. Você vai regular. Nos anos 80, o Félix Guattari, que, para quem não sabe, era um psicanalista, militante, pensador, escreveu um roteiro para cinema. Ele inventou uma trama de ficção científica muito esquisita, sobre seres minúsculíssimos, muito menores que os átomos e muito menores que o menor elemento conhecido na época, chamado quark, conforme um termo tomado a James Joyce. Então, é um filme sobre esses seres infra-quark, menores até do que o quark, hein? Seres que chegam ao planeta Terra. Eles são invisíveis a olho nu, são muito mais desenvolvidos do que os humanos, do ponto de vista biotecnológico. Eles são de uma extraordinária inteligência e de uma absoluta imaturidade afetiva. Claro, eles não são humanos, eles são outra coisa. Então, quando eles chegam à Terra, por assim dizer, eles emitem os seus sinais que só alguns humanos conseguem detectar através de uma espécie de... Vamos falar umas palavras difíceis que nem mesmo eu entendo, tipo, micro-ritmo regular emitido pelos cloroplastos. Entenderam? É isso. Então, a partir daí, esse é o roteiro do filme bolado pelo Guattari. Tem toda uma sequência de, por assim dizer, encontros do terceiro grau, porque como é que vai se dar o encontro entre seres minusculíssimos, inteligentíssimos, que não sabem o que é o mundo humano, afetivo, etc. E acontece que um desses... Vamos chamar eles de... WIC, né? Um desses WIC se apaixona por uma pesquisadora bióloga chamada Janice. Ela é uma humana e ele é aquele negócio. E ele sente que ele não consegue sustentar essa relação, entre aspas, relação, olha só, o que é atribuir para ele relação, sem ele se tornar visível, sem ele criar para si mesmo um rosto, sem ele se deixar representar por um rosto que ele só consegue criar a partir de um certo cálculo estatístico. Ele pega todos os rostos humanos, faz uma média e sai, assim, um desenho, que é um rosto que ele vai adotar como sendo, digamos, é o rosto padrão que ele consegue apreender desses humanos. e é uma espécie, assim, de superfície branca com três pontinhos negros, dois olhos, uma boca. Então, acontece que quando ela, Janice, a pesquisadora, dá a entender que ela já não quer nada com ele, ele se vê arrastado por um ciúme incontrolável, uma coisa que ele não conhecia, que coisa é essa, e ele, nessa paixão indomável, ele não sabe o que fazer nessa situação, a não ser, assim, uma sede de vingança destrutiva, e ele ameaça a humanidade inteira, a existência da humanidade, ameaça destruir a humanidade. e o fato é que não lhe faltam meios tecnológicos para infiltrar um tipo de bactéria que se incumbiria de disseminar rapidamente uma espécie de mutação irreversível nos seres vivos. agora, nesse encontro com os humanos, é curioso, porque o que lhe interessa, o wiki, é aquilo que ele desconhece, sim, o amor, a poesia, porque, sei lá, as equações mais avançadas são para ele uma brincadeira de criança, Einstein, essas coisas todas, para ele não ter nenhum interesse. Pois bem, esse é o roteiro do nosso amalucado pensador chamado Guattari. E esse roteiro foi descoberto por um casal de amigos chamado Grêm e Silvia, ele é escocês e ela é italiana, eles moram na França, foram lá no arquivo Guattari e descobriram esse roteiro, e resolveram fazer um filme. Não fazer o filme do roteiro, mas fazer um filme em torno do destino que teve esse roteiro, roteiro esse que nunca foi filmado. Então, o que eles descobriram? Aliás, é até interessante pensar isso hoje. Guattari queria uma produção hollywoodiana, não na forma, mas no impacto. Olha lá, Silvia. A gente estava conversando de como é que a esquerda abandonou essa dimensão de produção da subjetividade pelas imagens, etc. como que isso agora vem na forma de um tsunami. Então, o Guattari queria, ele estava convencido que o cinema é um meio de intervenção decisivo na subjetividade e que ele não deveria ser negligenciado pelos intelectuais. aí, o que acontece? Ele entrou em contato com grandes produtores de cinema ou Coppola. Escreveu para cineastas, tipo Antonioni, tem a carta dele para o Antonioni. entrou em colaboração com um cineasta alternativo lá, mais da América, Kramer, e ele não poupou esforços em mobilizar as conexões as mais diversas para levantar fundos e levar adiante esse seu projeto, que no final foi recusado por todos. Então, o casal, esse jovem casal que mora na França e que fez esse filme a respeito do roteiro, quer dizer, eles fizeram um filme sobre um filme que não aconteceu. Mas, eles fizeram com muita habilidade, a meu ver, não só relatando as peripécias concretas empreendidas pelo Guattari em favor do seu filme, mas propondo uma certa meditação um pouco mais filosófica ou sociológica ou midiática sobre esses seres minúsculos que o pensador imaginou e que experimento imagético do rosto porque o que acontece é que, em um certo momento, quando o UIC, apaixonado e decepcionado e vingativo resolve, então, retaliar pela frustração amorosa, ele, antes disso até, ele já espalha o rosto que ele conseguiu fabricar, esse rosto mediano, por todas as telas do planeta. Só isso. Então, você liga a TV, de repente, você vê lá o rosto do UIC, ali, e é uma imagem meio fantasma, aí, essa imagem, quem fabricou, foi o casal que fez o filme, porque não dá para saber o que o Guatari estava imaginando, e fizeram uma imagem meio assim, fantasmática, uma espécie de, como se fosse um lençol, desse que as crianças se põem quando elas querem virar fantasma, com dois buraquinhos e um, então, fica aquilo assim, meio planando, e o seguinte, quer dizer, tem uma certa reflexão aí sobre o rosto, o rosto, então, os cineastas, se inspiraram em algum capítulo lá do Mil Platôs, sobre rostidade, que eu vou, aí, estou assim, meio confuso com o tempo, mas, eu vou falando e depois, porque eu, no final, volto ao filme, então, vocês têm que me dizer quando é que é para eu voltar ao filme, porque eu não estou, então, essa foi a primeira parte, segunda, o rosto, olha só, nesse capítulo do Mil Platôs, os Deleuze e Guattari dizem o rosto não existe, impactante, o rosto não existe, quer dizer, o rosto não existe naturalmente, o rosto é produzido, ele é criado, ele é uma fabricação social, com uma certa função política, subjetiva, expressiva, e ele modela a subjetividade coletiva, há uma espécie de, dizem eles, máquina social de rostidade, de rostificação, através da qual uma cabeça, que, em princípio, é apenas uma cabeça, se torna expressiva, e se torna, por exemplo, obediente, ou apaixonada, ou piedosa, ou ameaçadora, no meio me vêm as imagens das capas da Veja, sobre o Lula, com as cobras, aí a imagem respeitável do Temer, essa é uma fabricação de, você vê que tem aí, quer dizer, como desfazer a identificação popular com o Lula, tem que monstrificar esse rosto, para desfazer uma conexão que é fortíssima, mas o fato é que nem toda cultura tem rosto, dizem eles, por exemplo, o índio tem uma cara, tem uma cabeça, obviamente, mas ele não tem um rosto, no sentido ocidental da palavra, isso é, um rosto que fosse destacável do corpo, porque a cabeça do índio faz parte do corpo, não como, para nós não faz parte do corpo, a cabeça é independente do corpo, ela paira acima do corpo, ela pode ser destacada do corpo, tanto que o foco nosso não está no corpo, está na cabeça, quer dizer, a cabeça se descola do corpo, para o corpo, sei lá, por exemplo, primeiro plano cinematográfico, é isso, é uma cabeça absolutamente autônoma, tanto que, nas primeiras projeções no cinema, quando aparecia uma cabeça gigante, as pessoas saiam correndo, nunca tinham visto uma cabeça daquele tamanho, ou nossa televisão, o tempo todo, é primeiríssimo plano, é esse rosto que tem autonomia, que expressa os sentimentos, que não faz parte propriamente de um corpo, é um centro de distribuição de sentido, ou de comando, você vê, qualquer telejornal, pega o de ontem, falando sobre as abominações do governo, você vê na cara do próprio locutor, todos os traços, os signos do desprezo, da condenação, do descalábulo, isso aqui, agora, para os índios, o corpo é que é o centro de distribuição de sentido, é totalmente diferente, o nosso código é centrado no rosto, na expressividade do rosto, na intersubjetividade, e nessa relação entre os buracos negros, tipo assim, olho no olho, a nossa intersubjetividade é esse, buraco negro no buraco negro, olho no olho, por exemplo, entre a mãe e o bebê, também, toda a psicologia prega, uma certa relação ou entre o chefe e o seu súbito, sei lá, empregado, então, é uma produção de significação, de subjetividade, de subjetivação, de subordinação, de comando, tudo isso junto, a rostidade, segundo eles dizem, é uma máquina abstrata que produz isso, esse rosto, e por que ano zero? Porque o capítulo chama ano zero, acho que chama ano zero rostidade, alguma coisa assim, né? Ano zero é o ano do nascimento de Cristo, o rosto do Cristo que se impõe lentamente ao ocidente como um modelo de subjetividade, a saber, o homem branco, com a sua significância, a sua humanidade, a partir da qual todas as gradações de desvio são possíveis, amarelo, negro, feminino, mas devem ser geridas conforme a distância em relação a esse modelo que é central, o rosto predominante é o rosto do homem branco, o rosto de Cristo que paira sobre o nosso ocidente como um modelo de humanidade, mas também um modelo de poder, é toda uma economia de poder que se manifesta aí, no interior de um certo agenciamento mais amplo, tudo passa pelo rosto, entre nós, quando, sei lá, o Bush precisou advertir o mundo que o terrorismo se alastra e que justifica as guerras presentes e futuras, o controle crescente da população inteira diante desse inimigo, cujo rosto precisamente deve ser, é desconhecido, o rosto do inimigo desconhecido, é o anônimo, é o sem rosto, é o mascarado, então já isso tudo também é uma certa produção, o homem com rosto e o homem sem rosto, o homem que tem autoridade, o controle, a vingança, o paternalismo e aquele que deve ser eliminado, quer dizer, esse rosto que é pura redundância, ele não tem ambiguidade, assim como uma mensagem, isso a gente tem testemunhado nos últimos tempos, é reiterada cotidianamente, a cada minuto, a cada segundo, por todos os rostos e vozes da mídia, enunciada milhares de vezes, é um segredo de polichinelo da mídia, eu estou avançando aqui sobre um campo que depois o Silvio vai demolir inteiramente, mas eu não vou estar mais aqui, pois ele me manda, então, quer dizer, o, o, essa redundância que veicula uma palavra de ordem a saber o que nós devemos sentir, o que nós devemos pensar, o que nós devemos respeitar, reverenciar, toda uma certa passionalidade também que passa pelo rosto do amado durante os toques, ou passa pelo, ou o poder político que passa pelo rosto do chefe, etc. Quer dizer, no fundo, o que o Deleuze Guattari estão dizendo, ou no cinema, o que passa pelas celebridades, estão dizendo que não é um indivíduo que se exprime, mas, ao contrário, estão se criando indivíduos em massa, é toda uma organização do poder, um agenciamento que, precisamente, eles necessitam de um rosto, seja um agenciamento despótico, ou autoritário, ou de controle, assim como outros, por exemplo, os índios, não precisam, no caso das culturas primitivas, que não precisam do rosto, o rosto é insignificante, é mais polívoco, tudo é mais corporal e mais coletivo num outro sentido, quer dizer, conclusão, o rosto é uma política, a parede branca, buraco negro, é curioso, porque, nesse filme, tem isso, o branco e o negro, não tem mais nada, é como o negro, como a subjetividade, como a paixão, como a cavidade do sentido, ou da significância, e como é difícil sair do buraco negro, da subjetividade, que também é, é o buraco negro que é também da consciência, que é o da memória, é todo um trabalho de desinvestir esse olho, que é o olho do sentido, ou do controle, ou da consciência, ou do comando, esse olhar, o que ele veicula, mas também o que ele captura, como desviar o olhar, como não, por exemplo, não aceitar o olho no olho, porque o olho no olho, que parece uma franqueza, é um controle, a gente sabe, então, quando os autistas não aceitam olhar no olho, aí, vocês veem experiências de psiquiatras com autistas dos anos 50 nos Estados Unidos, o cara obriga quase amarra a criança sentar e enfia praticamente o olho dele no olho da criança, e quando o Delini faz o contrário, não é para olhar, a consigna é não olhar o olho no olho, isso é uma invasão, isso é uma espécie de estupro intersubjetivo, tem que deixar essas modalidades de escape, de recusa, inclusive de desmanchamento ativo, do rosto. Então, se o rosto é uma política, também é uma política desfazer o rosto. Como desfazer o rosto? Como sair do buraco negro da subjetividade? Como traçar no rosto outras linhas, linhas de fuga, que nos desvencilhem das redundâncias, das significâncias, que permitam que traços inumanos escapem desse rosto humano demasiadamente humano. Então, não se trata, para o Deleuze Guattari, de retornar às semióticas pré-significantes dos primitivos. Não tem retorno, não tem volta, possível. Não é nenhuma nostalgia, nem regressão, mas como produzir uma espécie de deslocamento transversal. Eu cito aqui o Henry Miller, ele diz assim, eu não olho mais nos olhos da mulher que tenho em meus braços. Aí vocês perguntam, então, o que ele faz? Eu os atravesso nadando, cabeça, braços e pernas por inteiro e vejo que por trás das órbitas, desses olhos se estende um mundo inexplorado, mundo de coisas futuras e desse mundo toda lógica está ausente. Quebrei o muro, meus olhos não me servem para nada, pois só me remetem à imagem do conhecido. Meu corpo inteiro deve se tornar raio perpétuo de luz, movendo-se a uma velocidade sempre maior, sem descanso, sem volta, sem fraqueza. Celo, então, meus ouvidos, meus olhos, meus lábios. Henry Miller. Ou ainda, liberar as partículas que escapam desse rosto e fazem fugir para outras paragens, relançando um amor vivo, não subjetivo, onde cada qual se conecta aos espaços desconhecidos do outro, porque o problema é o reconhecimento. Ah, eu te conheço? No fundo, eu te reconheço. E se reterritorializa sobre esse conhecido. Então, como se conectar com os espaços desconhecidos dos outros ou do outro, sem ali entrar para conquistá-lo, mas de tal modo que as linhas se componham, inventar outras modalidades de comunicação entre esses traços que se conectem a vários traços dos outros, mas das paisagens às quais remetem os outros aos traços pictóricos, sonoros, é o que o cinema poderia fazer se ele escapasse a essa semiótica da redundância e talvez se ele conseguisse atravessar esse muro do rosto e todos os... Voltar, né? Então, ótimo. Perfeito. Porque eu ia fazer toda uma parte sobre o que não vai dar tempo, sobre a peça que passou no festival de teatro internacional, era a peça sobre o conceito de rosto no filho de Deus, não é? Do Romeo Castellucci, que é um... Tem um Cristo no fundo, não é? Uma imagem, depois tem os passos, um comentário belíssimo que o Laimert Garcino Santos fez sobre essa relação com o rosto do Cristo e todo o dispositivo teatral ali. Bom, então... Então, volto aqui ao amor... O amor de UIC, porque esse é o título do filme feito pelo casal que eu mencionei no início. Então, como eu mencionei na minha introdução, o UIC vingativo, ressentido, desiludido, quer destruir tudo ou impor-se a todos, o que é praticamente equivalente. Então, aparece o seu rosto em todas as telas do planeta, a sua capacidade de intervir no plano micro ou macro se assemelha ao poder das nossas corporações. E o fato é que o UIC consegue se implantar até mesmo na cabeça da Janice, porque ele é apaixonado. E, com isso, ela é invadida, ela que não quer mais nada com ele, é invadida por uma espécie de influxo de comandos e ela quer escapar disso a todo custo e, de repente, ela se vê presa a uma espécie de imortalidade tecnológica que lhe foi imposta. E ela pede de volta a morte. Ela quer resgatar esse direito, o direito de morrer. E, como narra o filme, porque tem um combate, claro, entre o UIC e os governos, os estados, etc. E, quando o UIC finalmente cai nas mãos do governo, do planeta, e a Janice desaparece, a praga de uma espécie de mutação anfíbia já está lançada. essa disseminação e é uma praga que produz uma mudança, não uma mudança imediata, mas uma espécie de desejo de todos os humanos por ambientes imersivos. então, essa mutação que vai tomando conta da humanidade é acompanhada de uma gradual melancolia, um sentimento de perda de mundo, uma depressão universal, uma espécie de loucura suave, os motores vão parando, os escritórios deixam de funcionar, as estações, os aeroportos, os exércitos, e o que vai acontecer é que as pessoas vão migrando silenciosamente e vão rastejando em direção ao mar, que é o ambiente imersivo, aquático, original. É um final melancólico, para um filme do Guatai, no começo parece bárbaro, o encontro com micro-alienígenas de galáxias distantes e Janice é a porta de entrada para o nosso planeta. Então, se tudo tem que passar pelo rosto, tem um duplo movimento aqui, porque, por um lado, e aqui eu cito o Guatari numa aula que ele deu sobre Deleuze, aliás, numa aula que ele deu convidado pelo Deleuze, em Van Senne, muitos anos antes desse roteiro ser elaborado. E, está aqui a transcrição do que o Guatari diz ali, o princípio de rostidade sempre permite cortar qualquer palavra enunciada e qualquer coisa que apareça, um pouco como as informações na televisão, pouco importa o que acontece, o repórter sempre vai dizer, mesmo que seja a coisa mais extraordinária do mundo, já há um certo tempo, isso não nos surpreende, porque nós sabíamos que provavelmente isso deveria acontecer, quer dizer, uma espécie de amortecedor. E o Guatari completa, se amanhã marcianos desembarcassem na terra, não seria surpreendente, pois sempre é possível retomar tal mensagem significada a partir dessa captura. Portanto, o fato de que um rosto, o rosto do repórter, ou do âncora lá, esteja ali sempre em condições de cortar, de oferecer uma vertical para os enunciados, uma horizontal, dar-lhes um peso, faz com que só se veja o mundo e os enunciados em relação a essa posição do rosto. O rosto é um distribuidor de sentido e de captura. Por outro lado, diante do império do rosto e da sua captura, do modelo dessa máquina abstrata de rostidade, de significância e de subjetivação, não cessa o sonho, e talvez o filme do Guatari, imaginado pelo Guatari, tem essa espécie de micro-utopia, o sonho de se perder o rosto. É uma espécie de contrapoder, uma linha de escape, tornar-se invisível, imperceptível e ingovernável, desvencilhar-se das tiranias da visibilidade. E talvez uma espécie de devir animal ou devir aquático ou devir água-viva responda a esse anseio. Essa vida anfíbia, imersiva, não é, então, se a gente puder ler assim, não é o fim da humanidade, mas lembra o que o Guatari e o Deleuze chamavam de uma involução, isto é, um ponto a partir do qual a vida seria possível outra vez mais bifurcada diferentemente. Era isso. Obrigado.